Fala, YouTube! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Ó, já vou começar o vídeo falando umas paradas, ok? A gente tem que conversar. Antes de falar tudo isso, eu tenho um recado pra todo mundo. Se você é um cara que fica sensibilizado com palavrão ou com jeito de agir, esse canal definitivamente não é pra você. Eu faço zero questão de números. Sempre falei isso, desde quando tinha 10, 20 mil inscritos. E continuo falando hoje com 1 milhão e 300. Eu prefiro ter 10 mil inscritos com argumentos que gostam do debate, que gostam da discussão, do que 20 milhões que falam Ok Boomer. Então, se você é o tipo de pessoa que fica sensibilizado com a palavra pênis... Meu Deus do céu, ele falou pênis! Nossa! Nossa! Que que será que minha mamãe ia pensar disso, hein? Definitivamente esse canal não é pra você, ok? Você que tem 13, 14, 15, 16, 17 anos e sua mãe tá falando Olha, esse rapaz fala muito palavrão. Esse rapaz, ele... Nossa! Ela tá certa, cara. Se desinscreve. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar, ok? Eu citei um youtuber no meu último vídeo porque eu realmente acho isso do trabalho. E não é porque eu sou produtor também. Nossa, mas isso é antiético! Isso é antiético! Não pode! Nossa, te falta profissionalismo, tá bom? Tem que ser profissional! Ô, retardado! Eu sou usuário da plataforma. Eu tenho todo o direito de achar e falar o que eu quiser de qualquer coisa. Assim como qualquer pessoa tem o direito de pegar aqui o que eu tô falando e achar uma merda. Isso é natural. É assim que funciona a democracia. Cada um faz o que quiser, fala o que quiser, desde que você não faça calúnias contra a pessoa. Então, eu dei a minha opinião sobre o trabalho de uma determinada pessoa. Ô, trabalho! Jamais falei da pessoa e jamais serei um imbecil. Um vagabundo de merda que fica falando da pessoa e caluniando a pessoa. Eu dei a minha opinião sobre o trabalho que é feito. E sobre o trabalho que é feito, eu posso falar, sendo eu criador, seja você, seja quem for. Então você, que é youtuber pequeno, ou que é médio, ou que é grande, quer pegar um vídeo meu e falar Nossa, esse cara tá falando merda. Não acreditem nesse cara. Eu mesmo falo no meu vídeo. Não levem a minha verdade como absoluta. Vá pesquisar. É simples. Mas é foda que tem gente que é burra pra um cacete, meu Deus do céu! E às vezes nem é burrice, né? É mau caratismo. O cara só quer falar merda mesmo. Mas levando pro outro lado, eu acho muito bacana, você que é youtuber, ou não, ou enfim, você que nem tem canal, mas quer fazer um vídeo me respondendo, faça. Maravilhoso. Eu apoio. Até os que querem me xingar, por favor, me xinguem. Me xinguem, cara. Eu adoro. Façam isso. Eu adoro assistir. Faça vídeo me destruindo. Faça vídeo falando de residente, que eu não entendo nada de residente. Ah, youtuber merda. Ah, que não sei o quê. Cara, eu adoro a opinião das pessoas. E é exatamente por isso que eu peço pra você que quer discordar da minha opinião, pra você que discorda da minha opinião, ou pra você que concorda. Vai lá. Responde. Vai lá. Quer fazer um vídeo me xingando, me detonando? Vai, faz, cara. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que eu posto um vídeo aqui, levanto a discussão, você para, pensa, analisa. Por você próprio, é nesse momentinho. É esse ponto de felicidade. É naquele instante que meu vídeo foi bem sucedido. É naquele instante que o meu objetivo como criador foi concluído. É levantar a discussão. Colocar uma dúvida na sua cabeça. Será que sim? Será que vale? Será? Pense por si próprio. Esse foi o objetivo do vídeo e vai ser o objetivo de todos os vídeos que eu soltar aqui de análise, ou seja de gameplay, ou seja de alguma opinião que eu for dar. É fazer com que você pense por você, sem precisar de ninguém. Porque eu tô aqui no YouTube há sete anos e eu sou usuário. Não se esqueçam disso, porque as pessoas só olham pra gente como produtor. Eu sou usuário. E eu já falei pra vocês, eu não consumo muita coisa de games. Às vezes eu paro pra assistir uma coisa ou outra, e uma análise ou outra. E há muitos anos estão as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. Recebendo o joguinho, não falar mal, porque olha, não vou mais ganhar mamata. Porque tem gente aí que é obrigada a soltar a review meia boca pra poder pegar relevância e busca no YouTube. Isso acontece há muitos anos. Porque se o cara não pega o jogo antes de todo mundo, pra poder soltar antes de todo mundo, o cara não ganha relevância. Isso já vem acontecendo há muitos anos. Eu só cheguei aqui, eu só cheguei aqui e coloquei a minha opinião sobre isso. E essa é a minha opinião. Como usuário. Então não vem com esse papinho de que, ai, você é criador, você não pode ao caralho que não pode. Eu falo e dou a minha opinião quando quiser. Então, pra você que fica chateadinho porque eu peguei esse youtuberzinho de estimação, assim, ó, e dei um tapa nas costas. Foda-se. Se você é o tipo de gente que não quer ouvir, problema seu. Eu dou aqui a minha opinião. Eu falei, o que eu falei tá falado. Não tiro nada, ok? Ai, mas você tem que respeitar a opinião dos seus colegas de trabalho. Não, eu não tenho que respeitar. O máximo que eu faço é tolerar. Pra eu respeitar algo, eu tenho que concordar com aquilo. Eu jamais vou respeitar algo que eu não concordo. Você respeita a opinião de alguém. Vou dar um exemplo. Você tem Xbox, eu tenho Playstation. Eu venho aqui e venho cagar a regra, ó. Meu Playstation é pica. Porque esse videogame bosta, ok? Você vai respeitar a minha opinião? Não. Não, não seja hipócrita, velho. Sabe o que você vai fazer? Você vai tolerar, que é o que você pode fazer. Ah, tua opinião, ok. Você não vai respeitar. Você não tá respeitando a minha opinião. Você tá tolerando. Porque é o que o ser humano tem que fazer pra poder conviver. Tolerar algumas coisas que não concordam. Porque senão é treta toda hora. Então, eu tolero algumas opiniões. Porque é o máximo que eu posso fazer. Respeitar, jamais. Respeitar é só o que eu concordo. Se eu não concordo, eu tolero. Eu não vou sair te dando um tapa na cara. Porque, tudo bem, é sua opinião. Tô aqui de boa, vou sair com a sua. Agora, respeitar, vá pro inferno. E só pra fechar esse assunto aqui de gado, eu não quero formar gado nenhum. Todos vocês que comentaram nos vídeos aqui, são pessoas inteligentes. Tiraram as suas próprias conclusões. Foram lá, jogaram. Inclusive, eu falo no vídeo. Vai lá, jogue e tira as suas conclusões. O que eu tô falando aqui, foi a minha experiência. É só assistir o vídeo inteiro. É que tem uns preguiçosos do caralho, que não vê o vídeo e quer defecar. Então, o que eu falo no vídeo? Jogue qualquer jogo. Não ouça que nenhum youtuberzinho fica falando. Maralho, youtuber tem que acabar, velho. Que palavra nojenta, meu amigo do céu. Eu me considero um youtuberzinho. Infelizmente, eu tô nessa classe horrorosa. Não tem o que fazer, né, cara? Vocês já vão me julgar como youtuber, merda. Infelizmente, você sabe esse nome, nojento. Acho que a gente poderia criar uma nova classe com outro nome, pra poder a gente se desvencilhar dessa... E a primeira coisa que você imagina, quando você fala youtuber, é vagabundo deitando na banheira de chocolate, é vagabundo com formigueiro na cara, essas porra. Ninguém lembra de youtuber de um cara normal, fazendo coisa legal. Não, é sempre o cara idiota. É foda, mano. Mas enfim, pra concluir, eu não quero formar gado nenhum. A parada é que eu fazendo essa análise, jogando algumas coisas que ninguém quis jogar aqui na mesa há muitos anos, vai ter um monte, um monte de youtuber. Um monte de vagabundo falando que tá sofrendo hate, só que na verdade tá sendo cobrado pra falar a verdade. Tá sendo cobrado pra ser honesto. E não fui eu, foram vocês. O que a gente fez aqui foi tirar um bando de youtuber da zona de conforto, que já tá há anos fazendo a mesma coisa. E pode ter certeza que vocês é que mudaram a parada. Você pode ter certeza que a conduta de muita gente agora vai mudar. E não é porque eu sou fodão, não. Eu sou um merda. Eu tô aqui, eu só sou um bosta aqui falando bosta de um quarto cheio de boneco. Esse sou eu. Só que vocês são os consumidores. É pra vocês que vão os vídeos de review. São vocês que vão mudar a cabeça desse bando de youtuber merda pra caralho, que já estão aí há muitos anos fazendo o mesmo tipo de prática. Só que o problema é que sempre teve isso. Não, tem que ter ética. Você também é criador. Você não pode falar essas coisas. Não pode ao caralho. Então se você fica putinho, porque eu falei de tal youtuber, citei tal, o problema é seu. E pra você que ficou putinho também, porque eu falei que tá ganhando queizinha, que tá mamando nas tetinhas da empresa, fica ligeiro. Porque uma hora você mama nas tetas da vaca, outra hora tu vai mamar o boi. E aí é o seguinte, quando você chega aqui e se expõe e fala o que você pensa, óbvio que você vai ter as pessoas que pensam ao contrário. Pode ir lá ver se eu apaguei algum comentário. Eu quero que você pense ao contrário de mim também. Eu quero que você dê a sua opinião. Como eu falei, o objetivo do vídeo é você pensar por você. E se em algum momento você parou pra pensar e falar pô, o Kroos tá errado. Ótimo. Que bom. É isso. Porque eu vi argumento acéfalo, burro. Nossa, mas então você não gostou do jogo e platinou ele? Pois é, esse é o nível de coisa que essas pessoas estão acostumadas. Review de quem jogou o jogo uma vez, abandonou, fez um bagulhinho meia boca e foda-se. Eu platinei o jogo, porque pra eu poder falar tudo que eu falei, com certeza do que eu tava falando, eu precisava jogar o jogo. O animal! É tão difícil de entender assim, cara, que pra você poder falar de algo com propriedade, você tem que fazer a parada por inteiro. Como é que eu vou chegar aqui e vou falar uma coisa que se eu só zerei o jogo? E um monte de jogo, não é o caso do Resident Evil 3, mas tem um monte de jogo que você zera a campanha e 50% fica ainda pra você fazer. Como é que eu vou chegar aqui e fazer uma análise de uma parada que eu joguei um pouquinho e foda-se. E tem mais. Se eu quiser platinar essa porra achando uma merda, eu já fiz isso várias vezes, com vários jogos. Eu faço, eu gosto de fazer o 100%, é um prazer pessoal. É o que agora? Eu tenho fiscal agora do que pode ou não platinar. Se o jogo tá no meu console, eu platino se eu quiser, o imbecil. E aí eu falo sobre remake aí no vídeo, né? E é o seguinte, você agora deve estar chegando aqui e falar, nossa, chega de remake. Não, nossa, queria um remake do Resident Evil 4, queria um remake do Code Verônica, agora eu não quero mais. Calma. Eu tenho certeza que você pensou que ia falar, não quero mais. Chega dessa merda. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não sou hater da Capcom, eu não sou hater do Resident, muito pelo contrário. E por isso eu fiz um vídeo com valor sentimental até acima do que eu deveria. Eu não quero que a Capcom morra, eu não quero que a Capcom pare de existir. E sim, eu gostaria sim de ver um outro remake, eu gostaria sim de ver um remake. É reimaginação, Croz, é reimaginação. A própria Capcom falou. Eu vou te dar um exemplo. O que é uma reimaginação, tá? Sabe aquele modo do Resident Evil 2 Survivors? Aquilo é o exemplo perfeito do que é uma reimaginação. É onde os personagens, e se aquela moça que fica deitada lá na delegacia do Irons estivesse viva e ela conseguisse encontrar o amor da vida dela que é o jornalista e conseguisse fugir. Isso é uma reimaginação do que aconteceu. E se aquele soldado da Umbrella que faz parte do grupo do Hank conseguisse sobreviver e escapar? E se aquele policial do início do Resident Evil 2 Remake, quando o Leon vai pro posto de gasolina, conseguisse sobreviver a horda de zumbi, isso é uma reimaginação. E o resto, papagaio de pirata que fica repetindo é reimaginação, a Capcom falou. O resto é só uma desculpinha pra poder fazer merda dentro do jogo e caso dê errado, é reimaginação, é reimaginação. E nem fizeram com o 2 Remake. Eu não vi ninguém falando de papo de reimaginação quase. Teve um papo no início, não, vai ser uma reimaginação, mas depois o nome ficou como Resident Evil 2 Remake. Remake, Remake. Mas por que ficou Remake? Porque lá no Resident Evil 2 tem muita coisa bacana e mesmo sendo reimaginação, tem muita coisa referente ao 2 Clássico. Nesse 3 aqui, eles falaram, não, como a gente já tem esse negócio, esse papinho furado de reimaginação, deixa eu fazer aqui o que eu quiser, cagar na boca de tudo quanto é otário por aí. E aí se der merda, como deu, eu falo que é reimaginação. E aí fica um monte de gado, papagaio, que cacete, velho. Reimaginação é o cacete, velho. Então, eu gostaria sim de ver mais remake, até porque Capcom, na minha opinião, lançou um Resident Remake bom e lançou outro remake, na minha opinião, médio. E eu falo no vídeo, né, eu falo, quem não jogou os clássicos vai gostar desse jogo. Agora, quem jogou o original e tá enraizado com o original de verdade, não é um idiota qualquer que tá falando merda na internet, não vai gostar. Ah, a reimaginação, Resident Evil 3. O nome do jogo é Resident Evil 3. Ah, mudaram isso, mudaram o cacete. Se você coloca o nome de Resident Evil 3, não precisa dizer mais nada. É, então assim, eu gostaria sim, cara. Pra mim, a Capcom tá ali, ó, metade, metade. Fez um bom e fez um médio. Não fez nenhum ruim. Então sim, cara, eu não odeio a Capcom, não quero que a Capcom acabe. Eu gostaria sim de ver um novo remake. Eu gostaria sim de ver um 1 com SRE Engine aí deles, que é uma coisa maravilhosa, sabe? Isso é legal. Eu gostaria sim de ver um Resident Evil 4. Talvez até um 5, um 6 reimaginado. Olha só, esse sim a gente queria um reimaginado. Trocar toda aquela merda que foi feita. Esse sim tinha que ser reimaginado. Pegar um Code Verônica e fazer um remakezão bolado, certo? Com uma história um pouquinho mais reduzida, porque ele é gigante, o Code Verônica. Faz ela com uma história um pouco mais detalhada, mais específica, porém, resumindo, eu tenho certeza que a galera vai gostar, porque muita gente nem jogou, nem gostou no Code Verônica. Então, eu gostaria muito sim de ver mais remakes, tá? Não me entenda, não entenda a análise que eu fiz como, ah, nossa, eu odeio a Capcom, ele não quer mais que lance remake, não. Não, eu tenho 29 anos, certo? Eu não tenho nem como querer ser o cara saudosista, certo? Porque muitos de... Pra vocês que tem 14, 15, eu sou tiozão, mas tem uns caras aí de 45, 50, esses sim são caras aí old school, os caras pica grossa que jogou a época do Atari. Meu primeiro videogame foi o Super Nintendo, Então, eu não quero pagar aqui, nossa, olha aí o cara, velho, ele quer ser o Nostalgia, olha como ele tem... Eu quero que se foda a Nostalgia, meu irmão, eu quero jogo bom, o que eu quero são coisas de qualidades que atendam o preço em que são pedidas, certo? Se eu coloco algo a 400 reais que seja, eu quero comprar aquilo e receber o conteúdo daqueles 400 reais investidos. Só que aí, sabe o que você lê na internet? Não gostou do Resident? Faz o melhor! Bom, então sim, cara, eu espero que tenham mais remakes, ok? Que agrade tanto a galera antiga quanto a nova. É muito fácil agora o moleque aí chegar de 15 anos, ah, não, não joguei o antigo mesmo, então não tô ligando. Mas você parou pra pensar que existe mais pessoas além de você no mundo? Parou um pouquinho pra pensar? Porque eu consigo entender, como eu falei no meu vídeo, que o cara que não jogou os clássicos vai gostar desse. Só que esse mesmo cara, ele não entende que quem jogou quer fidelidade, quer uma parada bacana, quer um negócio bem feito. Você tem todo o direito de ter gostado do Nemesis, do jogo, você tem todo o direito de ter gostado do que você quiser, essa é a sua opinião. Como eu falei, todas as outras pessoas vão tolerar, ninguém vai te xingar por isso. Agora, você impor o seu gosto e falar que, não, tá bom o jogo, esse cara não sabe o que ele tá falando, aí você é um cuzão do caralho. Eu dei a minha opinião. O objetivo do vídeo era fazer com que essas pessoas pensassem um pouco mais, agissem por si próprias nas análises. Aí a primeira coisa que vai na cabeça do cara que é sujo, é, ah, tá fazendo isso aí por like, tá fazendo isso aí por dinheiro. Mano, deixa eu te falar uma coisa, tá? E agora, agora sim, eu vou parecer arrogante. Eu não faço vídeo aqui pra ficar famosinho e ficar tirando fotinho. Já tive isso. É só você olhar no canal. Não preciso. Sabe aquele negócio de saborear, não importa mais. Isso, isso pra mim não importa mais. O que importa de verdade pra mim é fazer com que as pessoas pensem um pouco mais na hora de analisar alguma coisa, principalmente na internet. Inclusive, o que eu falo. Às vezes eu falo alguma coisa que você não concorda e você vai ter todo o argumento do mundo pra poder ir lá, o espaço. Vai nos comentários e me destrói. Me destrói no sentido de vai lá, pega o que eu falei e me mostra que eu tô errado. É só isso. Fazer com que as pessoas pensem um pouco mais. Só que isso é o que muita gente não quer. Fazer com que vocês pensem por você mesmo. Porque pra muita gente é mais cômodo, é mais legal aquela pessoa pensar por você e ditar o que você vai fazer. Coisa que eu não quero. Então se eu dei a minha opinião contra e isso vai deixar muita gente puta é porque realmente eu tô fazendo a minha parte certa. E se tem youtuber putinho por aí, foda-se. Eu fiz a minha parte. Eu não denigri a imagem de ninguém. Eu dei a minha opinião sobre algo que é do YouTube, dentro do YouTube, assim como todo mundo pode me achar um merda. É uma opinião. Ah, esse cara, porra, vai se fuder. Faz o que você quiser. Porém, a minha opinião foi dada. Tá tudo aí. Não retiro uma palavra do que eu disse e só vai piorar. Se você achou ruim o que eu falei até agora, vai piorar. Esse canal não é pra você que é sensibilizado, que pega o youtubercinho assim. Oi, meu youtuber. Oi, meu youtuber. Oi, meu youtuber. Olha aqui. Porque, meu irmão, se você quer coisa inscrita, ai, Residente tem o fator técnico, ai, o fator esquiva. Ai, peraí. Ai, eu falei porra na minha análise. Deixa eu apagar com a minha borrachinha aqui e escrever com o meu lápis da Fábio Castelk. Não, ai, tem que ser uma palavra mais rebuscada porque senão não vai agradar ali o outro youtuber, né? Eu faço a minha análise inteira, eu fiz falando tudo o que eu achava. Não escrevi nada. O que saiu, saiu. Então é isso, Capcom. Espero sim que façam mais remake. Quero ver, vou jogar. Como eu falei, cara, eu sou fã idiota. Eu vou jogar de qualquer coisa que eles fizerem. Eu vou jogar. Porque eu sou fã da franquia, eu gosto do universo. Então, eu quero sim que venham mais remakes. Eu não tô aqui pra ser o cara negativo, eu não tô aqui pra ser o cara que quer destruir a empresa, nada disso. O problema é que as pessoas hoje, elas estão tão, tão, sabe? A cabeça foi tão moldada todos esses anos que é difícil acreditar que alguém possa falar que não gostou de algo ou que não gostou do que tal pessoa falou. Isso na cabeça da pessoa é um absurdo. E não é, cara. Esse é o mundo real. É o mundo que a gente vive. E saibam que fora da internet existe um outro mundo também em que a gente vive e lá as coisas são assim. Você não gosta de algo? Você fala. Não quer dizer que você odeia estar youtuber. Quer dizer que você tá falando algo que você pensa. Ai, mais vídeo falando e chorando. Eu não tô aqui pra ver isso. Tô aqui pra ver games. Vaza. As pessoas que se inscreveram aqui, que estão aqui, são pra ouvir a minha opinião. Só se diz mais uma vez. Vou falar mais uma vez. Se desescreva. Número de inscrição pra mim, cara, faz... Ó, tô cagando. Ok? Não tenho... Ai, quero chegar em 10 milhões. Foda-se. Não ligo. Certo? Então é isso aí. Eu vou fazer um vídeo falando do Playstation. O que eu tô esperando. O que eu poderia ter. Esse foi o último vídeo que eu falo de Resident Evil 3 nesse canal. Foi o último vídeo. Até porque eu já desinstalei o jogo. Já fiz tudo que tinha de fazer. Já faz muito tempo. E só tô comentando esse vídeo aqui porque às vezes fica mal entendido algumas coisas. Às vezes vai na boca de um. Vai na boca de um mau caráter ali. Fala uma coisa que eu não falei. Então só pra deixar claro. Quando alguém tiver falando alguma asneira, manda esse vídeo aqui. As pessoas saberem de fato quem eu sou. E não que tão falando o que eu sou. Ok? Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.